Não sei por que você vive triste assim Talvez seja o problema tudo enfim E saiba que pro teu caso ainda existe Solução, abra o coração Saiba que pro teu problema ainda tem jeito Jesus, não olha para os teus defeitos Porque Jesus é o amigo incomparável E fiel, é só confiar Jesus, salvador Ele te olha com carinho e muito amor Vem pra ele te entregar Ele pode a tua vida transformar Não sei por que você vive triste assim Talvez seja o problema tudo enfim E saiba que pro teu caso ainda existe Solução, abra o coração Saiba que pro teu problema ainda tem jeito Jesus, não olha para os teus defeitos Porque Jesus é o amigo incomparável Jesus, salvador Ele te olha com carinho e muito amor Vem pra ele te entregar Ele pode a tua vida transformar Ele pode a tua vida transformar Jesus, salvador Ele te olha com carinho e muito amor Vem pra ele te entregar Ele pode a tua vida transformar Ah, 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 ah Vou voar Vou voar Vou subir Muito além Muito além Das estrelas Eu quero ir Eu quero ir Vou voar 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 Vou subir Nos braços da liberdade Nos braços da liberdade No voo livre Eu vou seguir Eu vou seguir voar Voar Vou Subir Nos braços da liberdade Não vou livre, eu vou seguir Não tente me impedir Não peça pra ficar Aqui neste mundo Pra mim não há lugar Cansada já estou De tudo isto aqui Jesus, por mim espera Adeus, eu vou partir Vou voar Vou subir Nos braços da liberdade Num voo livre Eu vou seguir Vou voar Vou subir Nos braços da liberdade Num voo livre Eu vou seguir Não tente me impedir Não peça pra ficar Aqui neste mundo Pra mim não há lugar Cansada já estou De tudo isto aqui Jesus, por mim espera Adeus, eu vou partir Vou voar Vou subir Nos braços da liberdade No voo livre No voo livre Eu vou seguir Vou voar Voar Vou subir Nos braços da liberdade No voo livre Eu vou seguir Vou subir Eu vou subir Eu vou subir Para sempre eu quero te louvar Porque és o autor da minha salvação Para sempre eu quero te adorar Porque tu és Deus e é a solução Eu te adoro meu Senhor, meu Salvador, meu Redentor, o meu louvor Para sempre, para sempre te darei Eu te adoro, Jesus Minha luz que me conduz Sem teu amor Eu não posso viver Nunca mais eu quero te esquecer Só o Senhor é a razão Do meu viver Minha vida a Ti Eu entreguei Toda honra e toda glória Eu dou a Ti, meu Rei Eu te adoro meu Senhor, meu Salvador, meu Redentor, o meu louvor Para sempre, para sempre te darei Eu te adoro Eu te adoro, Jesus Minha luz Que me conduz Sem teu amor Eu não posso viver Eu te adoro Eu te adoro, meu Senhor, meu Salvador, meu Redentor, o meu louvor Para sempre, para sempre te darei Eu te adoro, meu Jesus Eu te adoro, meu Jesus Minha luz Que me conduz Sem teu amor Eu não posso viver Estou contigo Oh, meu Filho Nunca te deixo sozinho Sou um Deus Que dos filhos Sempre velo muito bem E de Ti Não esqueço Também Não abandones Meu amparo Eu sou um Deus Que te guardo Eu te amo Pois provei Lá na cruz O meu amor E para sempre Serei Serei teu Senhor Se entrares Na batalha Eu contigo Lutarei Se pisares Nos espinhos Eu contigo Pisarei Não te deixo O meu filho Seja onde Quer que andar E ao teu lado Para te guiar Pelos Terrores Abatidos E pela seta Ferido Eu tão meigo Com carinho Lá do mundo Te busquei E te trouxe Para mim Me além Se entrares Se entrares Na batalha Eu contigo Lutarei Se pisares Nos espinhos Eu contigo Pisarei Não te deixo Não te deixo O meu filho Seja onde Quer que andar E ao teu lado Para te guiar Se entrares Na batalha Eu contigo Eu contigo Lutarei Se pisares Se pisares Nos espinhos Eu contigo Eu contigo Pisarei Não te deixo O meu filho Seja onde Quer que andar E ao teu lado Para te guiar Há um Deus Que é muito fiel Cuida das nossas vidas Como um tesouro Há um Deus Que é muito fiel Cuida das nossas vidas Como um tesouro Deus é fiel Cuida das nossas vidas Como um tesouro Perdido encontrado Na oceania Deus é fiel Até pra cego Ele curar O cego vê O mundo fala E o coxo anda Que é muito fiel Que é muito fiel Que é muito fiel Cuida das nossas vidas Cuida das nossas vidas Cuida das nossas vidas Como um tesouro Como um tesouro Deus é fiel Cuida das nossas vidas Que é muito fiel O cego vê O mundo fala E o coxo anda Deus é fiel Cuida das nossas vidas Como o tesouro perdido encontrado na oceania Deus é fiel, até pra cego é lhe curar O cego vê, o mudo fala e o coxo anda O cego vê, o mudo fala e o coxo anda O cego vê, o mudo fala e o coxo anda Espírito Santo, ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como eu devo pedir Espírito Santo Vem ter cede por mim Todas as coisas conferam pra o bem Daqueles que amam a ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando Estou clamando Estou mentindo Estou pedindo Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Música Todas as coisas conferam pra o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Eu não vou morar na terra Lá no céu é meu lugar Lá com anjos voarei E com Deus eu falarei Falarei Eu não vou morar na terra Lá no céu é meu lugar Paisagens lindas Lá no céu é meu lugar Quando eu chegar lá Cristo vai me mostrar Paisagens lindas Lá no céu é meu lugar 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 Paisagens lindas me estarei Quando eu chegar lá, Cristo vai me mostrar Paisagens lindas me estarei Quando eu chegar lá, Cristo vai me mostrar Paisagens lindas me estarei Quando eu chegar lá, Cristo vai me mostrar Tá chorando porque Se você tem um Deus Que cuida de você E jamais te esquecer Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde eu colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que quer te amar Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde eu colocar a mão Eu vou abençoar E onde eu colocar a mão Eu vou abençoar Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Levanta Tem muita gente que quer te amar Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te би Deus mandou te falar Deus mandar Hoje alguém falou seu nome para mim Que você está sofrendo tanto assim Coração tá em pedaços Foi vencido pelos laços desta vida Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora o peito, grito a alma Procurando a paz Mas eu sei, Jesus te olha e te vê E diz, filho vou te socorrer Do pó da cinza eu vou te levantar Sou o teu Deus, é só meu nome clamar Sei que o sonho se perdeu no caminho Estás sozinho e entregue a solidão Mas sou um Deus que tudo pode, tudo vem Neste momento vou abençoar você Música O sorriso que havia em seu rosto Pouco a pouco ele desapareceu Diz que tudo está perdido Vai vivendo iludido em fantasia Foi arremessado contra o cais Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora o peito, grito a alma Procurando a paz Mas eu sei, Jesus te olha e te vê E diz, filho eu vou te socorrer Do pó da cinza eu vou te levantar Sou o teu Deus, é só meu nome clamar Sei que o sonho se perdeu no caminho Estás sozinho e entregue a solidão Mas sou o teu Deus, é só meu nome clamar Mas sou o Deus que tudo pode, tudo vem Neste momento vou abençoar você Vou abençoar você Vou abençoar você Tudo bem Tchau 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 É Jesus, como tu vê, estou de novo aqui Buscando alguma coisa para mim A minha vida contigo é mesmo assim É Jesus, só tu me entendes e conhece o meu coração Escuta agora minha flita oração Só me entendi, eu sei que encontro solução Jesus, não ligue se agora eu chorar É que o meu coração não pode suportar A grande compaixão que tu tens dado a mim Jesus, neste momento eu já começo a sentir Que a resposta já chegou até a mim Estou chorando porque sei que estás aqui A grande compaixão que tu tens dado a mim É Jesus, são tantas lutas que eu começo a pensar Que vou parar e não vou mais continuar O sofrimento está me consumir É Jesus, aí eu lembro que tu és advogado E quem está sempre presente do meu lado Te conto tudo, meu socorro vem de ti Jesus, não ligue se agora eu chorar É que o meu coração não pode suportar A grande compaixão que tu tens dado a mim Jesus, neste momento eu já começo a sentir Que a resposta já chegou até a mim Estou chorando porque sei que estás aqui Jesus, neste momento eu já começo a sentir Jesus, neste momento eu já começo a sentir O que é a felicidade? O que é que eu me conheço? O que é que eu me conheço? Obrigado.